Olá, estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar pra você. Hoje nós vamos comentar e passar um compacto a você. Na verdade é isso. Sobre o primeiro encontro de integração Uniguaçu e diretores da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Este encontro realizou-se nas dependências da nossa Uniguaçu. Acompanhe o evento por gentileza. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o professor Jair Brunhago, vice-prefeito de União da Vitória. Um idealizador deste encontro de diretores da Rede Estadual Paranaense aqui na Uniguaçu hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, estamos à disposição. Professor, o que o senhor pensava quando idealizou este encontro de diretores aqui na Uniguaçu? Qual era o seu maior objetivo? Um dos principais objetivos nossos é integrar o ensino superior ao ensino médio. Permitir ao nosso aluno de ensino médio, desde o primeiro ano, conhecer as instalações das nossas universidades. O potencial que tem hoje a Uniguaçu para a nossa região e fazer com que os nossos alunos da nossa região não precisem ir para os grandes centros. Porque a União da Vitória hoje já é um centro acadêmico com qualidade de competir com qualquer universidade do Brasil. Hoje, para nós, a Uniguaçu é uma referência em qualidade de educação. E essa integração foi atendida plenamente, a gente vê pela grande participação dos diretores, a disponibilidade por parte da entidade Uniguaçu e, principalmente, pela forma de atendimento ao público e que permite o acesso aos nossos alunos. Bom, professor, o senhor está realmente parabéns porque um dos grandes gargalos da educação no Brasil é essa ligação do ensino médio com o ensino superior. Muitas vezes o aluno acaba entrando no ensino médio um pouco perdido, ali acaba não se encontrando e a oportunidade do ensino superior acaba não acontecendo. Então, essa sua iniciativa, somado, lógico, à condição que a Uniguaçu oferece, acaba integrando esse que tem sido um dos grandes problemas na educação no Brasil, não é? É, sem dúvida nenhuma, que o objeto final, o trabalho final nosso de ensino fundamental e médio é conduzir o nosso aluno ao mercado do trabalho através da universidade. Mas compete a nós, educadores, dar essa possibilidade, integrar, socializar, permitir o conhecimento e, principalmente, as formas de acesso que esses alunos têm com a universidade. Professor Devair, qual era a sua expectativa para esse encontro de diretores da rede paranaense hoje, no Estado do Uniguaçu? E ela se concretizou? A nossa expectativa era de conhecer o ambiente da universidade, né? E também de poder passar para nossos alunos o que a universidade proporciona, né? E ele foi alcançado, né? Na medida do possível tempo, né? Foi um pouco escaspo de tanta coisa para ver. É muita coisa. Então, é muita coisa. Realmente é grande e é um orgulho para a nossa região ter um estado desse porte aqui para nós. Os demais deveriam conhecer um pouco mais, porque é muito rápido, né? Até para ir pensando nas futuras profissões, os novos cursos que estão abrindo, para o jovem amadurecendo essa perspectiva. Às vezes, chega um terceiro ano médio e ele já é um sufoco, né? Um gargalo para ele chegar ali e decidir o que ele vai fazer. De repente, se ele viesse mais tempo preparando, vendo as opções de profissão, né? E vendo toda essa estrutura aqui, ele decida mais rápido, né? E mais fácil também acertando a sua profissão, né? Professor, o que mais chamou a atenção nessa visita que vocês estão tendo a oportunidade de fazer hoje aqui no Uniguaçu? Olha, a dimensão, o tamanho dessa unidade, a gente já conhecia de nome, mas não tinha, assim, uma condição de saber o quanto ela estava preparada, né? Eu já visitei outras universidades, inclusive, públicas, e não vi tanto equipada quanto essa. Muito bem organizada, olha, não deixa nada a desejar os grandes tempos. Pô, professor, eu gostaria que você fizesse um comentário, então, da oportunidade que o nosso jovem tem aqui na nossa região de ter um ensino de qualidade aqui, como o senhor falou, sem ter que sair para fora e, às vezes, nem achar uma estrutura tão boa como essa. Eu sempre defendi isso aí, o aluno estudando perto de casa, custa menor, tendo qualidade, em qualquer lugar, serve. E vendo, na realidade, que aqui tem realmente qualidade, eu acho que é besteira sair daqui para outros centros. Uma que a gente perde essa mão de obra, vai para outros centros, acaba ficando lá, e a cidade é que perde, a região é que perde. E, assim, eu acredito que, ficando aqui, nós temos condições de desenvolver melhor a nossa região. Professora, hoje a senhora veio para um encontro de diretores da rede estadual aqui na Uniguaçu. O que mais chamou a adesão dentro desse encontro? E se ele foi proveitoso aí para a senhora levar um feedback para a sua escola? Então, é uma grande satisfação, já quero agradecer novamente de antebrar o convite para estar aqui novamente. No passado, eu tive o prazer de vir com um grupo de alunos e conhecer a estrutura, que realmente eu desconhecia a estrutura que a Uniguaçu hoje oferece. E, no encontro de hoje, sem dúvida, foi total valia, além do conhecimento, né, as palestras que nós tivemos ontem foi muito interessante. Tanto é que eu já conversei com a coordenadora para agendar aí, se possível, para os nossos alunos e para os nossos professores. Durante o ano passado, nós tivemos já o prazer de receber três palestrantes da Uniguaçu, excelentes palestrantes, inclusive. Então, quer dizer, a gente percebeu que é uma parceria que realmente está sendo ofertada para toda a rede de ensino pública. Olha, foi surpreendente a qualidade técnica no qual o encontro mostrou. As palestras veio ao encontro de muitas necessidades da escola. Cabe aqui salientar a fala do professor Ilco na questão da gestão de pessoas. Eu acredito que hoje, com a grande dificuldade, seja na área educacional, seja na área dos empresários, é a gestão de pessoas. Quando você tem uma equipe que trabalha coesa, que trabalha junto com a administração, todos os projetos se tornam mais fáceis de serem implementados ou ampliados. Então, esse é o foco que nós devemos estar trabalhando com mais aprofundamento, né, através de cursos ou palestras ou até mesmo de uma capacitação específica para os nossos gestores na questão de gestão de pessoas. Para dar continuidade a esse primeiro encontro de diretores em parceria com essa renomada instituição de ensino. Olá, pessoal. Estamos aqui com o professor Edson Ayres da Silva, diretor da Uniguaçu. Vamos falar um pouco mais sobre esse encontro. Nós já tivemos aqui, professor, diretores que participaram, que dão a oportunidade dessa participação de treinamento, dos idealizadores e a Uniguaçu. Qual o grande objetivo dela idealizando esse encontro? Professor Márcia, amigos, realmente nós fizemos aí este evento no dia de hoje. Um evento que já vinha sendo namorado há bastante tempo, junto à chefia do Núcleo Regional de Educação aqui da região de Rio Grande do Vitória. E hoje nós tivemos a felicidade de reunir todos os diretores das escolas estaduais aqui na instituição e a gente pôde fazer uma troca de experiência, até para que eles pudessem conhecer um pouco mais do trabalho da instituição, não só voltado para as escolas, mas na questão do ensino, de fato, ensino médio, ensino ambiental, mas principalmente para que eles conhecessem um pouco mais da história e vissem onde a escola pode se parcerar com a instituição, inclusive no uso das instalações, os laboratórios, a biblioteca, como também aproveitar a mão de obra que a Uniguaçu tem e por grandes profissionais que nós temos, para que possam estar colaborando com as escolas, justamente em seus locais onde existem as instituições, e esses profissionais nossos pudessem levar alguma mensagem, palestras, treinamentos, enfim, este evento. Então o nosso objetivo neste encontro foi realmente familiarizar-nos um pouco mais com as direções e colocar a Uniguaçu à disposição que nós temos neste programa Uniguaçu de Portas Abertas, que nós trabalhamos incansavelmente com isso, mas não só para as escolas, hoje a gente fez um trabalho, não só para os alunos, e hoje nós temos um trabalho diferente, botado basicamente para os diretores, os dirigentes das instituições, que eles realmente possam conhecer um pouquinho mais o trabalho da instituição e assim aproveitar um pouco mais do que a Uniguaçu pode oferecer. Olha gente, nós queremos agradecer a sua atenção, e convido você, você assistir um compacto na íntegra, você poderá acompanhar através do nosso Facebook, é o seguinte, facebook.com.br Uniguaçu, lá está na íntegra, vale a pena acompanhar este primeiro encontro, gente, um abraço, até a próxima, tchauzão, tchau, tchau.